Salve família, seja muito bem-vindo aqui no Turma de Lasanha. Pô, no vídeo de hoje eu vou falar sobre investimentos, como que você tá entrando no setor automotivo, tá? Pessoal, antes de começar com o vídeo aqui, eu criei esse canal pra ajudar, não pra desanimar ninguém, tá? Tem seis inscritos que montou a peça aqui comigo, tá? Sem cobrar nada deles, trocando ideia, ajudando. Desses seis, dois já fechou as portas. Um, tá passando por um momento difícil, torce por ele, ele vai vencer, ele tem que segurar mais um pouco, vai dar certo. Então, tipo assim, eu postei um vídeo aqui, falando se hoje eu abriria uma auto-peça com 15 mil reais. Veio dois deslikes e dois, vamos colocar a palavra certa, bobão. Falando, ah, o que eu vou fazer? Eu tenho 20 anos de experiência com o mecânico, dá certo? E o outro falou assim, eu vendi a picolé e vou abrir uma auto-peça, vai dar certo. Então, tipo assim, eu vou postar o print deles aí no comentário, a gente vai ver. Mas se você seguir os vídeos aí e ficar olhando o comentário, tem vários comentários em vídeos antigos aí, de mecânico que falou que abriu a auto-peça, não deu certo, tá vendendo estoque a preço de custo. Tem vários vídeos assim, tem vídeo, o pessoal postou aí, pô meu, eu não consigo pagar boleto, tô fechando minha auto-peça. Aí o cara vai e comenta assim, é, esse aí, tipo, querendo... Como que eu vou colocar a palavra, cara? Mas, querendo tirar a pessoa, colocar a pessoa pra baixo, porque não deu certo o negócio. Pra mim, esse é o típico brasileiro, um lixo, é um lixo. Então, eu vou colocar o print aqui, vamos seguir com o vídeo e eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, como vocês investem de uma maneira correta. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, tamo junto. Família, vocês viram aí, é, ficar culpando os outros pelo fracasso. Esse tipo de pessoa, pra mim, é um lixo, cara. O cara decidir se inscrever do meu canal e ir embora, é um favor que me faz. Tanta gente que perdeu tudo e faliu, e o cara me fala um comentário desse, um idiota, Olha aqui na minha rua, todas essas lojas estão fechadas, faliram. Lojas aqui com mais de 15 anos. Ah, o celular não vai focar bem. Mas, tudo fechada, 5 lojas fechadas na minha rua. Tinha loja que tava beirando 20 anos. Olha isso aqui, como que você tem que estudar o mercado. E os imprevistos sempre acontecem, pessoal. Deixa eu pegar aqui outro vídeo, rapidinho. Olha isso aqui. Academia do amigo meu. Vazia. Sabe quanto que ele investiu nessa academia? Em equipamento, espelhos, ventiladores, ar-condicionado, tudo. 250 mil. Ele chegou ali e falou, Tiago, o que que eu faço, cara? Meu Deus do céu. Eu falei, cara, qual que é o seu gasto operacional? Aluguel, energia, funcionário, qual que é o seu gasto? Ele me passou. 6 mil reais que ele tem de gasto. Apenas o aluguel do prédio é 3 mil reais. Coloca aí. Coloca aí. Pra ele ter lucro, ele tirar pelo menos, não lucro, mas ele tirar 2 mil reais de salário pra poder comer, ele tem que ter pelo menos 100 alunos com uma mensalidade a 80 reais, que daria 8 mil reais mensais. Pra ele pagar as contas ali e tirar 2 mil pra ele sobreviver. Não pra investir. Porque ele tem combustível, ele tem as despesas dele, ele tem que se vestir, tem que se alimentar. Então, tem que ser 2 mil apenas pra ele sobreviver. Ou seja, ele tem que ter 100 alunos. Ele não tem a metade, cara. Ele não tem a metade. O cara tá desesperado. Aí chega um cara desse, olha lá, para de ficar culpando os outros. Cara, pra mim isso é um idiota, velho. Um idiota. Pra mim isso é um retardado mental. Provavelmente esse negocinho de ser o picolé nunca virou nada. Que se tivesse virado, você não tava querendo mudar de área. Entendeu? Então, tipo assim, você é o famoso cara que tapa o sol pela peneira. Tá aí, tá aí, mas tá tapando o sol pela peneira. Um comentário desse é ridículo, irmão. O cara teve fé. O cara, ele é temente a Deus. Ele tem muita fé. Mas o negócio dele tá sendo pra água abaixo. As pessoas não têm dinheiro. Quando ele montou a academia dele um pouco em mais de um ano, ele não sabia que ia vir um Covid. Veio. São uns imprevistos. Imprevisto pode acontecer em todo lugar. Você já pensou, você monta a sua autopeça, do lado chega um atacarejo? Uma autopeça que vende no varejo, no atacado? Cara, esse é o imprevisto. Vou te contar rápido aqui, irmão. Cada realidade é realidade. Cada mercado é um mercado. Vamos supor que você tacou a sua autopeça em uma cidade que tem bastante concorrência. Você investiu 15 mil. 15 mil não é nada de peças. Nada. Nada. Eu tô repondo aqui a minha mercadoria somente junto à homocinética. Cara, tá dando 3.400 reais. Eu não tô conseguindo repor todas. Eu preciso repor. Então, 15 mil não é nada, irmão. Você tá pensando em 15 mil é dinheiro? Pra esse setor? Como que as coisas sobem toda hora? Um kit correia dentada, se eu for fazer a revisão, um kit correia dentada hoje, tá em média. Você pega uma distribuidora com promoção do carro popular, 150 reais. Meu, você tem que ter pelo menos 2 no estoque, pra você não patinar. Então, tipo assim, você colocou a sua autopeça num local concorrido. Eu era assim, você já abriu minha autopeça. Aí, você não tem nada. Você chega lá, o cara, ah, eu tenho o kit correia dentada, mas eu não tenho o óleo. O cliente, aos poucos, não vai ir comprar com você. Porque o cara tá fazendo uma revisão, ele quer o kit correia dentada, ele quer o lubrificante, ele quer uma bomba de água, às vezes ele quer vela, quer cabo. Aí, se você não tem uma dessas coisas, você já se queimou. O cara vai falar assim, ah, por que eu vou parar nessa autopeça, sendo que ali em cima tem um que eu vou achar tudo. Tem de tudo. É a mesma coisa o mercadinho. Tem muita gente que sobressalou com o mercadinho, muita gente quebrou com o mercadinho. Por quê? Investiu pouquíssimo, cara. Pouquíssimo. Então, tipo assim, eu era assim, eu chegava, vamos supor, domingão, quero fazer só uma macarronada. Ah, aquele mercado tem um molho de tomate e um macarrão. Aí, as pessoas falam, ah, mas não tem a carne moída. Então, anda um quarteirão a mais, tem um mercado grande que se acha tudo. Se quiser um molho branco, ele vai ter. É assim que funciona. Igual aqui, eu perdi uma venda, cara. O cara chegou aqui pra comprar os botões de vidro elétrico do Santana, mas ele queria também a máquina. Eu não tinha máquina. Perdi. Esse cliente, ele pode voltar aqui, ele quer outra peça e eu não ter, ele já fala, pô, ali não tem. Eu tenho que ir no concorrente dele ali, que tem dois milhões de estoques, que eu acho. Então, cara, para de viver no mundo da lua, irmão. Eu criei esse canal realmente pra ajudar. Eu não cobro nada. Todas as distribuidoras que eu passei, teve inscrito meu no canal aqui, teve um que eu prestei uma consultoria e comprou mais de 60 mil reais em peças. Ele montou um auto center. Você pode ligar em qualquer distribuidora que eu trabalho e falar, pô, o Tiago já falou que tá divulgando vocês aí. Ele pediu 1% de desconto pra vocês. Jamais fiz isso, tá? Esse aqui, cara, eu sempre gostei de passar meu conhecimento, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, tá? Quando eu vejo um carro com a pôr aberta, eu chego ali, eu vejo o que que é. Pô, eu não cobro nada. Falei, cara, cuidado. Às vezes, é coisa simples. Eu gosto de ver um carro falhando aqui. Eu vi o motor muito limpinho. Falei, cara, se lavou esse motor, lá vem. Tirei as velas pra ele e passei um secadorzinho. Parou de falhar. Se ele parar no mecânico, provavelmente o mecânico é condenar pelo menos as velas. Mas por quê? Eu sabia que o ácido da nevedação não é muito legal e entrou água dentro. Então, tipo assim, tudo que eu faço aqui é pra ajudar, irmão. Não penso em colher os benefícios aqui. Aí o cara chega e fala um comentário desse. Eu tenho tantos amigos, cara. Tantos amigos que estão quebrando, que estão falindo. Um bobão desse, uma merda dessa, cara. Pessoal, é complicado. Você que é um cara no setor automotivo, esse aqui é um setor muito bom, tá? Muito bom. É muito lucrativo, sim. É um setor top. Só que você tem que entender de peças, você tem que entender de veículos. Igual eu já falei. Pô, eu recebo cada pergunta de cliente meu aqui que mostra que eu tenho um conhecimento e ele se torna cliente fiel. Eu chego aqui cliente perguntando de pneu que pneu deve colocar no vectra dele. Será que eu nem pneu trabalho? Quando eu faço um vídeo falando de pneus, esse tipo de coisa, é porque apareceu um cliente me pedindo uma indicação aqui. Entendeu? Por isso que eu faço. Pra quando você tá por dentro também. Aí tipo assim, como você tem que ter um cacifo pra segurar? O mercado muda. Eu tenho um inscrito aqui do canal do Sul, ele tem uma auto peça, que ele era focado em peças mesmo. O cara tem um estoque que é legal. Ele tem coisas original, cara. Original de carro, vamos colocar tipo um Omega, um Vectra antigo. Ele tem coisas aí que você vai lá no mercado livre pra R$1.200, R$1.300, R$1.400 de pau e ele vende por R$700 na auto peça dele e não tem saída. Peça original. Por que não tem essa saída? Porque abriu as distribuidoras do lado. O mecânico pega direto com a distribuidora. Os caras conseguiam lá prazo com a distribuidora isso e aquilo. Então ele tá pegando direto com a distribuidora. O que ele fez pra sobressair? A sorte que ele entende muito da área e, meu, vai trabalhando. Ele começou, mudou o ramo. Ele tá focando em peça elétrica. O que ele vende de peças mecânicas ele não repõe mais o estoque. Ele repõe em peça elétrica. Por que? Não tem distribuidora de elétrica ali próximo. Em um chicotinho elétrico o cara vai de R$0.40, o cara vai na distribuidora pegar de R$4, R$5, alguma pecinha barata. Não, vai direto na outra peça. Então, assim, vocês têm que se atentar a isso, cara. Então, cara, é um setor lucrativo num setor complicadíssimo, complicado. Às vezes a concorrência na sociedade tá boa, dá pra você entrar, não tem tanta concorrência. Pô, dá pra mim entrar. A cidade vai comportar mais uma. Só que se você entrou de frente com você, cara, abriu um monstro, uma peça gigantesca, vai ser difícil você sobressair. Porque às vezes o cara quer um rolamento de roda, uma coifa e uma junta ovocinética, por exemplo. Você não vai ter um deles. Aí já tá com um amigo, ó, ali de frente tem. Eu acho as três peças. Você tá entendendo como que é complicado esse ramo? Pessoal, quando eu fiz aquele vídeo não foi pra desanimar ninguém. Eu torço. Igual o primeiro rapaz aí tem 20 anos de mecânica que é montar a peça dele. Eu comecei com bem menos, cara. E eu tô me sobressaindo. Mas foi outra época. Você montar, se for qualquer um canal também, pode ter certeza. Eu já vou me inscrever no seu canal. Vou te apoiar em tudo. Pô, sempre fala Tiago, eu preciso de um fornecedor aqui que me vende, não sei, linha NGK. Se for eu conhecer, for da minha região, vou te passar, vou te ajudar. É claro, cara. Tô aqui pra ajudar. Mas saiba que é difícil. Saiba onde você tá entrando. É igual eu já falei em vários, vários vídeos. Eu tenho amigos meus que começou, hoje são milionários e começou com 1.800 reais, 1.200, 1.800. Você tem que confirmar com ele. Com lojas de bateria. Só que na época que ele começou, era muito mais dinheiro. Sabe por quanto que ele vendia a bateria na época que ele começou? Bateria 60 amperes? 60 reais. Hoje a bateria mais porcaria de 60 amperes é 170. Então você imagina, 1.200, vamos colocar 1.800 reais. Naquela época, era muito mais dinheiro. Quem montou a peça em dezembro com 10 mil reais é mais ou menos quem tá montando uma agora com 18 mil. Você perde muito o poder de compra. Eu acabei de vender aqui junta do cabeçote do cara e a bomba d'água e o óleo, o lubrificante. O lubrificante do carro dele acabou o meu e comendei da distribuidora e não chegou. Era pra ter chegado ontem, até agora são 8h59 da manhã pra gravar esse vídeo tarde, não chegou. Então tipo assim, tava 1 litro a menos. O cara não queria comprar. Ele falou, ah, eu vou lá na outra porque eu vou precisar do óleo, eu vou precisar do filtro cajunta e tal, que o mecânico já tá fazendo, ele quer, tá montando, já precisa de tudo isso aí. Eu falei, cara, tá faltando 1 litro, qual oficina você tá? Ah, tô em tal, deixa que eu vou levar lá. Eu vou levar os 4 litros. Ipiranga bonitinho. Aliás, então tá bom, o que que eu fiz? Vendi o que eu tinha, faltando 1 litro, quase ele não pegou, cara. Fui no posto de combustível rapidão, comprei 1 litro do Ipiranga e levei lá pro mecânico. Entendeu? E eu, como que eu troco muita ideia com o pessoal, eu tive persuasão pro cara comprar, mas ele tava disposto a abandonar a compra dele no meu concorrente. Entendeu? Então família, pô, estuda o mercado, cara. Cês querem ver mais uma? Se eu fazer um vídeo aqui, igual, se eu fazer um vídeo assim, ganhe mil reais investindo sem conto, um vídeo falando num baboseira. Cês vão ver como esse canal cresce dia pra noite. Por quê? Eu tenho inscritos meus que já recomendaram alguns canais que eu andei olhando, tá? E tem propaganda aparece aqui no meu canal que cê vê, o cara falando assim, ó pessoal, acabou de aparecer uma agora aqui, ó. Esse aqui é do Kevin Borges, o canal chama Kevin Borges, olha o que ele colocou aqui. Receba 1.700 reais sem fazer nada com o site, retire agora. Ele faz vídeo falando isso aí, baixa um aplicativo que cê ganha 500 reais. Pessoal, isso não existe, o canal do cara cresce cada dia, cada dia o cara ganha 50 mil inscritos. Eu fiz uma pergunta lá no canal dele, pô, alguém já ganhou alguma coisa? Um vídeo aqui que falou assim, baixa o aplicativo e ganha 600 reais na hora. Alguém já ganhou alguma coisa? Todo mundo comentou, só ele ganha. Mas tipo assim, é ilusão que passa pro povo. Tem um comercial que eu vejo que passa aqui no meu canal, tem um cara assim na sala, ele senta, pessoal, pessoal, vou ensinar vocês a ganhar dinheiro, postar anúncios no mercado do livro e sem ter produto nenhum. O fornecedor envia direto pra casa do cliente, você só pega o dinheiro. Paga uma taxinha pra mim, clica aqui no canal, se inscreve, paga uma taxa pra mim pra me ensinar vocês. Meu, isso é um papo furado, cara. Não existe esse tipo de coisa, pessoal. Não existe. Tem um outro canal aí, pra vocês darem uma olhada, Cleiton Leite, como conseguir seu carro zero em três meses. O que ele falou lá no canal? Foi um inscrito que me recomendou. cara, aluga um carro pra você ser Uber, em três meses você vai conseguir faturar essa grana pra comprar seu carro. O canal deu mais de um milhão e pouco views. Cara, que ridículo, que ridículo, isso não existe, velho. Por isso você colocar aqui golpe de pirâmide, por isso que tem muita gente que cai em golpe todo dia. Eu sou inscrito aí no canal da SBT, todo dia você fala de uma reportagem sobre golpistas, tá? Igual o dono dessa academia tava falando pra gente, pô, cara, tô pensando em pegar um treininho aí, investir na bolsa. O cara me prometeu 50%. Eu falei 50%? Se eu arrumar 20 mil ele me dá 10 mil de lucro por mês. Cara, isso não existe, mano. Não existe. Se o cara tá tão monstro assim na bolsa de valores, você acha que ele quer pegar seu dinheiro pra ficar investindo e te dando dinheiro? Ele vai investir a parte dele. Isso é uma pirâmide, irmão. Eu tenho amigos meus que trabalham na bolsa igual eles falam. Pra alguém ganhar, outro tem que perder. E normalmente perde quem não entende. É isso aí, pessoal. Vou finalizar o vídeo aqui. Tamo junto. Até o próximo.